E aí pessoal, beleza? Aqui foi o GlamoCapt do canal Pior Gamer do Mundo e galera é o seguinte, estamos aqui jovens na nossa série de GTA V Online pessoal e eu tenho as seguintes declarações pra fazer pra vocês. Primeiramente espero eu poder contar com o like de vocês, aquele gostei pra ajudar demais na divulgação galera, muito obrigado a você que tem ajudado. E galera, seguinte vocês estão vendo que o Milk da Zoeira tá com roupas diferentes né pessoal? Sim galera, eu comprei umas roupas diferentes aqui pro Milk da Zoeira e seguinte galera, eu fiz um vídeo inteirinho galera, inteirinho, fiz duas missões ali, um mata-mata frenético, ganhei tudo galera, até o mata-mata eu ganhei e de repente eu fui botar no meu editor de vídeos e o vídeo começou a travar, dava erro toda hora, toda hora e eu estou aqui, decidi regravar rapidamente o vídeo. Então, nossos status atual, a gente subiu nosso dinheiro agora né galera, graças a esse outro vídeo aí que não vai pro ar por causa desses problemas que eu falei pra vocês. Então, pra quem mexe no Sony Vegas dá aquele erro que aparece o relatório de erros e tal, aí não tem como consertar galera, a gente ficou com 205 mil ao total, estamos com bastante dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso carro aqui e vamos já fazer uma missão galera, fazer um negócio aí pra gente conseguir mais grana, beleza? Então, espero eu poder contar com o like de vocês, eu tô no esforço aqui fazendo esse vídeo galera, porque não é fácil, é cansativo fazer dois vídeos de GTA no dia, um vídeo já é bem cansativo, imagina dois galera, e é isso que eu estou fazendo agora, beleza? A gente tá sem o amarelinho da zoeira, vamos ter que ir lá buscar o amarelinho galera, isso mesmo, o amarelinho da zoeira foi guinchado pessoal, ele foi guinchado e não foi nem no vídeo que eu não gravei não, que deu erro, foi no outro vídeo ainda galera, foi no outro vídeo que deu erro. E beleza, tem um cara aqui, vamos sair daqui pessoal e ver se a gente consegue recuperar o nosso carro, o nosso carro tá ali na rua, ah é, tá certo, não é esse vídeo que deu erro, que eu acabei não gravando e tal, acabei gravando mas deu erro, caramba cara. Tá aqui o carro aqui, eu peguei ele no final, sabe qual é a missão que eu fiz nesse vídeo galera? Eu invadi o Forte Zancudo, eu consegui invadir, eu, o pessoal do clã, tudo lá, tava todo mundo unido, a gente conseguiu invadir e infelizmente eu perdi esse vídeo cara, deu esse erro aí. E eu acabei perdendo esse vídeo, cara, olha esse carro aqui mano, pera aí mano, qual é que é desse carro aqui cara? Mano, esse carro aqui deve valer um dinheirinho legal cara, eu vou levar ali na oficina, não me custa nada esse carro ali na oficina, só pra ver o preço dele galera, porque ele tá tunado o farol, então pode ser que a gente consiga ganhar uma grana em cima dele galera, pode ser que a gente consiga ganhar uma graninha em cima dele, eu acho que o pessoal do clã não vai entrar agora, porque eu já gravei vídeo, então o pessoal do clã já tava atento que eu poderia gravar, então agora eu acho que eles não vão entrar de novo não, tem um do clã sim. Tem um do clã e tá com a caveirinha vermelha né, tem dois, tem dois, tá, o pessoal tá chegando, não, não bate, filho da mãe cara, mas que filho da mãe velho, o cara tocou o carro em cima de mim velho, caramba, deixa eu ver quanto é que ia valer esse carro aqui cara, tô curioso, acho que não ia valer muito e tal, mas agora não vale mais nada né galera, pelo amor de Deus. Tá, qual é que é? Ah tá, agora o mecânico não vai querer, meu carro, olha só galera, a gente tá dentro da oficina agora, olha que louco mano, meu carro não é o suficiente pra você senhor? É isso que o senhor tá falando senhor? Olha aí galera, caiu tudo, tem dois mecânicos agora, é duplo mecânico agora, meu Deus do céu, não dá pra bater no mecânico, caraca galera, olha, olha o bug que deu, não é bug, isso aí é minha internet né galera, minha internet assim tá, Demais torcedor, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar hospedar esse serviço rápido galera, antes que dê problema na net e vamos nessa fazer um serviço, beleza, vamos lá fazer uma missãozinha. Estamos aqui pessoal para a missão chutando os balas galera, então vamos nessa aqui para a missão galera, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, eu tô sozinho na missão aqui galera, porque minha internet tá assim um caco galera, um caco, tá cada dia mais difícil gravar vídeo de GTA pessoal, sério, dá muito problema gravar vídeo de GTA cara, É direitos autorais, é editor que dá problema, é internet que me ferra, nossa galera, tá cada dia pior, tá cada dia mais difícil, o jogo é muito divertido, mas servidores assim da Rockstar mano, é difícil conectar, Olha que a minha internet tem 35 mega galera, 35 fucking mega pessoal, e eu não consigo jogar tranquilo cara, eu sempre acho que vai cair, vamos aqui entrar aqui a direita galera, vamos lá fazer essa missão, retome o Shaffer, 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 alguma coisa assim, vamos nessa, entra na direita agora, beleza, de boa, parou, 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 tá, tem problema aqui, tem uns balas aqui, deixa eu ver cadê o carro aqui, Tá, aquele ali era um bala, foi, porra, pra que que serve esse silenciador cara, os caras tudo ouviram mano, como assim velho, eu tô de silenciador e não funciona pra nada, silenciador é só enfeite, caramba, mas beleza galera, foi tranquilo essa missão aqui, ô rapaz, tu quer me assustar hein rapaz, beleza galera, vamos roubar esse carro aqui, e vamos lá levar galera, vamos lá levar pra ver se a gente consegue ganhar uma grana de boas, Tranquilão, e beleza galera, vamos nessa aqui, voltei em primeira pessoa ainda, pra ficar diferente, eu quebrei o vidro do carro ainda, pra ajudar, ah beleza, consegui passar ainda, caraca, quase que eu não consigo passar hein galera, o vidro tá trincado aqui ó, tava me atrapalhando bastante cara, tinha que quebrar esse vidro aqui, mas tranquilo, ele tá quase chegando ali na concessionária ali, pra gente fazer uma missãozinha básica, uma missãozinha tranquila, sem muitos problemas, tem um cara aqui, tem um cara aqui, eu sabia que ele ia trocar o carro pra trás, Mas tranquilo, tamo vivão, caraca, vou morrer, olha minha vida galera, eu tô sem vida, recupera a vida, recupera a vida, recupera a vida, beleza, ele tá recuperando, leva na concessionária rápida, e boa, consegui, quase que eu morro hein, só entregar o carro aqui, a gente consegue fazer a missão galera, de boa pessoal, tá aí o Simon, tá aí, ótimo, bom trabalho, você sabe utilizar seus recursos, Tranquilo galera, conseguimos fazer a missão aí pessoal, e ganhar um dinheirinho, o Simon não gostou muito da qualidade do carro né, realmente eu destruí bastante, se a missão não deve dar nada de dinheiro, deu aí quanto, 3 mil, 4 mil 580 dólares pra gente aí, beleza, vamos que vamos pessoal, fazer outro serviço se a minha internet deixar né, Estamos aqui pessoal, para a missão, serviço titânico, isso mesmo, aquela missão de roubar o avião, e olha o cara tá com a roupa igual a minha, velho, caraca mano, vocês são rápidos hein tio, vamos lá, todo mundo vai pra garagem, vai pra garagem galera, e vamos sair daqui, Vamos lá tentar fazer essa missão galera, a missãozinha aí do avião, que dá bastante dinheiro né pessoal, uma missão muito importante da gente fazer, pra gente ganhar um dinheiro bacana aí, pra jogar, beleza, vamos tentar subir aqui com o monstrão da zoeira galera, Vamos ver se os caras conseguem subir atrás, não dá né, só dois lugares também cara, eu sempre acho que dá pra subir atrás, mas beleza galera, vamos sair daqui, vamos lá com o monstrão da zoeira, vamos pra rua, Vem pra rua também, e vamos lá pessoal, no aeroporto, tentar pegar o avião galera, vamos nessa, dá a volta aqui, tá o Biel 004 aqui comigo, é isso mesmo, beleza, vamos com o Biel aqui galera, tem gente com os veículos dele já, O problema do monstrão da zoeira é isso, ele é bem legal, só que ele é muito lento né galera, mas vamos tentar chegar lá, ao local do serviço molecada, deixa eu ver em primeira pessoa aqui ó, Fica bem legal até dirigir em primeira pessoa, mostrando a zoeira, fica bem diferente, ele é um carro bastante alto né pessoal, ele é um carro que tem umas rodas muito grandes, Como vocês podem perceber, mas o que torna ele lento né, pois ele é um carro forte e lento, é sempre assim né, em qualquer jogo, tudo que é muito forte, acaba se tornando muito lento, E aqui no GTA também não é diferente, e o carro também né, quanto maior, mais pesado, e mais difícil pro motor levar ele pra acelerar mais rápido, E olha a batida que eu dei agora, acho que eu bati com as rodas, só que é engraçado que as rodas desse monstro da zoeira aqui, o meu, não são tão grandes assim ó galera, Vai dizer que não é verdade, não é tão grande, é uma roda grande claro, mas não é aquelas rodas gigantescas perto que tem de alguns monstros da zoeira aí, Que a gente vê em corridas por exemplo, tem umas corridas que tem uma com os monstros da zoeira, que eles são gigantescos carros galera, gigantescas rodas, No nosso aqui é uma rodatec normal cara, não é muito diferente assim não, aqui é melhor entrar pra esquerda aqui ó, pra já sair reto na missão, Porque eu já manjo dessa missão aqui né galera, é uma missão que a gente faz, que aparece bastante aí nos vídeos né pessoal, Porque é uma missão bastante feita aí por todos os jogadores de GTA, beleza? Vamos tentar entrar aqui de primeira com o monstro da zoeira, vai ser meio difícil, eu acho que eu matei, caramba Charles, quase morreu cara, O Charles apareceu do nada velho, o Charles apareceu do nada na nossa frente, deixa ele passar na frente que ele tá de moto, deve ser mais fácil pra ele, Porque eu tô de monstrão aqui, é difícil de entrar aqui retinho, beleza, consegui, é difícil galera, mas dessa vez eu consegui, E o Charles caiu de novo, coitado Charles, tá caindo toda hora, assim tu vai machucar teu boneco Charles, Mas estamos chegando lá galera, chegando aqui, tem que roubar o Titã, como vocês já sabem, Vou tentar deixar o carro um pouco mais pro lado aqui, porque eu sempre tenho que tirar o carro que eu deixo na frente do avião, E acaba atrapalhando o pessoal né, lembrando que a missão tá no modo difícil, como sempre, Vamos tentar deixar o carro pra lateral aqui agora, beleza? Vamos entrar aqui freando, meu irmão gêmeo tá comigo aqui galera, somos idênticos, só o boneco tá mudando, Mas beleza galera, vamos nessa, já peguei o primeiro aqui, ae morreu, Mata, mata, deixa eu pegar minha arma forte aqui, aqui, beleza, ae, vamos lá galera, Tentar invadir isso aqui mano, cai, toma, cadê, cadê o resto? Ué, o cara subiu em cima do carro mano, que marra véi, olha lá, tá vindo um lá ó, Beleza, pegaram ele, vamos tentar avançar aqui pessoal, pela esquerda aqui, E pegar os caras pela lateral galera, é bom a gente avançar que a gente já decide de uma vez o negócio, Ah, dá pra entrar aqui por trás, eu não sabia dessa entrada aqui, será que tem uma entrada aqui, ou eu que tô viajando? Deve dar pra entrar eu acho né, não, não, é bloqueado, eu achei que tinha uma entrada aqui, Mas tranquilo pessoal, ó, o cara morreu aqui ó, tá dando problema, sai daí meu, o que tu tá fazendo subindo aí? Caramba, vamos lá pessoal, vamos ajudar o time, vamos ajudar o time, foi, beleza, tem mais maluco pra cá, Aê, foi também, caramba, tem um maluco aqui, aqui no canto, aqui ó, o cara bem lá em cima, lá, muito malandrão, Uh, caramba, o cara apareceu do nada aqui mano, vamos lá, vamos lá, ó, o Biel morreu, vamos matar, matamos, tem mais um, Beleza, foi pro Raulo, vamos tentar dirigir o avião galera, eu nunca dirigi o avião, vamos lá, Vamos ver se eu consigo dirigir o avião dessa vez, só que alguém tem que tirar a caminhonete dali cara, Vocês tem que tirar o caminhão dali mano, caramba galera, vou ter que sair do avião galera, Vou ter que sair do avião porque a gente tem que tirar lá o caminhão lá da frente lá, O pessoal não se fragou disso, então deixa eu tirar o caminhão daqui, pra não atrapalhar então, Deixa eu tirar daqui antes que o cara perca o avião galera, vamos acelerar aqui e eu vou morrer eu acho, Beleza, eu vou ajudar o pessoal a tirar o avião dali né, tranquilo, vamos ver se eles levam o titã agora, Deixa eu descer pra ajudar de novo galera, porque senão eles não tem problema, Olha lá, um morreu, talvez até, dê até aí pra eu levar mesmo o carro galera, Ó, tem problema meio dia aí cara, boa garoto, vamos lá, vamos lá, Vamos lá que dessa vez eu vou levar hein galera, dessa vez vai ser eu acho, Tá meio bugado aqui o carro, mas vamos tentar, vamos lá, beleza, Vamos ver se o cara vai querer vir junto, deixa eu sair daqui rápido galera, Porque os caras tão chegando, vai titã, vai titã, Desculpa aí cara, não vai, vou ter que te deixar aí véi, Vou ter que te deixar aí, vai dar problema pra mim sair daqui, acho que eu vou morrer, Uh, deixa eu sair daqui galera, voa titã, voou, tive que deixar o cara galera, Olha ali minha vida, quase que eu morro cara, Beleza galera, pela primeira vez eu dirigi no titã cara, Primeira vez que eu dirijo o titã eu acho, Eu acho que é a primeira vez né pessoal, Mas tranquilo cara, vamos lá tentar entregar, Agora que eu vou ver se eu sou bom de pilotagem ou não véi, Meu Deus do céu, ele tá meio que tremendo cara, Deve ser um pouco da turbulência do ar né, Então vamos ver aqui, dar uma olhada no titã aqui, Deixa eu ver em primeira pessoa como é que fica, Olha que legal mano, olha que, nossa, muito louco véi, Já pensou isso aqui com aquele óculos rift lá, Aquele óculos de visão que fica tua visão dentro do jogo mano, Cara, tu vai se sentir pilotando um avião de verdade cara, Nossa mano, não vejo a hora de testar aquilo lá véi, Vamos correr aqui galera, vamos voar aqui, Pra entregar lá na, entregue o titã, Na pista de Sand Shores, Essa pista aí pessoal, é a pista lá do Trevor, sim, O Trevor, aquele cara malucão do GTA V, Tem um aeroporto próprio, tem uma pista de, De pousar lá, uma pista de avião própria galera, Então te mete com o garoto, E lá que a gente vamos levar ele, Provavelmente vamos nos levar para o Trevor né, Provavelmente, Mas vamos ver galera, vamos ver se eu vou conseguir pousar, Eu acho meio difícil mas, Vamos tentar né pessoal, Primeira vez que eu vou pousar o avião aqui, Então vocês me perdoem, Caso eu faça alguma cagadinha galera, Que é normal né, Tá aqui a placa de Vinwood né, Essa placa bem famosa aí, Que imita a famosa placa de Hollywood aí, E que já apareceu até no Simpsons né galera, A placa de Hollywood, Então, É bem famosa, Muito legal, O que será que tem aqui atrás cara, Tem um, Ah tem uns inscritos falando para mim subir no Monte Shield pessoal, O Monte Shield, Onde é que, Eu acho que o Monte Shield deve ser aquele monte lá, Que é o mais alto né, Eu acho que é aquele lá galera, Porque eu, Eu não pesquisei muito a respeito, Eu até não sei porque que o pessoal queria que eu subisse, Até perguntei para a galera, O que que tinha lá em cima né, Fiquei curioso, E o pessoal falou que tem algumas coisas legais, Para mim subir lá, Então em outro vídeo aí, Eu subo no Monte Shield aí, Para ver qual é que é desse negócio, Vamos ver se eu consigo pousar o avião direitinho aqui, Sem problemas, Vamos entrar aqui galera, Vamos lá, Vamos lá que eu estou chegando, Vamos tentar fazer esse pouso aqui legal, Entrei de uma maneira esquisita agora, Mas beleza, Eu não estou vendo o aeroporto não cara, Ah tá, Esse aqui, Beleza, É esse o aeroporto aqui ó, Caramba, Eu guardei as rodas agora, Tá, Beleza, Tá aí galera, O pouso meio forçado, Não, Meu que, Ai caraca, Quase que eu explodro o titã, Entreguei, Caraca mano, Que pouso lindo, Eu falei para vocês que eu não manjava galera, Vocês não acreditam que eu não manjo cara, Eu realmente não manjava, Mas tá aí galera, 17 mil pessoal, Por isso que eu faço essa missão, Essa missão é muito boa cara, Essa missão vale a pena, Que pouso ridículo que eu fiz, Mas valeu a pena galera, Beleza, Vamos lá fazer outro serviço galera, Estamos aqui pessoal, Para uma corrida galera, Com o Supers, Vamos que vamos, Olha esse azulzeiro aqui cara, Que cor bonita, Vamos botar esse roxo forte, Gostei do roxo forte, Vamos que vamos para a missão galera, Aquela comemoraçãozinha do Krell né galera, Comemoraçãozinha aí já do clã, Já é a dancinha do clã, E eu estou muito mal nas corridas, Perdi 39, Ganhei 37 cara, Estou mal nas corridas mesmo, Vamos ver se dessa vez, Eu consigo vencê-la pessoal, Beleza, Vamos acelerar, Vamos nessa, Buzinar aqui né galera, Para dar aquela animada, Teve gente de turismo, Teve gente de utility, Vamos lá, 3, 2, 1, Foi galera, Vamos nessa pessoal, Já acelerando aqui pelo meio, Aqui passando pela galera, A galera já está se jogando aqui em cima, Não, 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 Boa, Um bateu para estragar, E o outro bateu para arrumar galera, Mas tranquilo, Vamos lá, Entrar direito aqui, E vamos nessa pessoal, Tentar buscar o primeiro lugar lá, Então vou ter que acelerar bastante, Para buscar ele galera, Só que aqui o problema é que, Aqui é bem perigoso de acelerar bastante né, Então vou ter que acelerar, Mas ao mesmo tempo, Tomar cuidado, Para ver o que está fazendo, Beleza, Vamos ver se a gente consegue chegar no local, Deixa eu frear aqui, Porque esse cara está na maldade comigo mano, O cara está na maldade comigo, Aquele do carrinho laranja ali, Caramba cara, Freia meu, Que freia, Entrei direito aqui, Olha o cara do carro laranja, Aqui ele está muito na maldade mano, O Charles BR cara, Ele está muito querendo bater galera, E vamos entrar aqui direito, Nossa senhora, Essa coisa está uma batedeira dos infernos hein cara, Meu Deus do céu mano, Olha o cara parou do meu lado, Para tentar bater em mim cara, Meu Deus do céu mano, Olha o velho, Caraca mano, Tenho que ligar o modo fantasma velho, Próximas corridas tem que ligar o modo fantasma, Porque senão a gente está ferrado velho, Vai ficar essa batedeira aí, Um batendo no outro, Mas vamos lá, Vamos entrar aqui a direita, Tem que entrar a esquerda na verdade, Beleza, Vamos entrar a esquerda, Que está confusa essa corrida para caramba velho, Vamos acelerar pessoal, Tem que acelerar para tentar arrancar, Aproveitar o momento de batida deles, Para a gente arrancar pessoal, Vamos ver o que vai acontecer aqui, Está um perto do outro, Está bacana, Está divertido agora, Está espaçoso para correr, Vamos entrar a esquerda aqui agora, Um batendo no outro, O centorno ali passou para frente, Vamos entrar a esquerda, Vamos ver se a gente consegue chegar aqui, Na missão, É bem difícil fazer a curva aqui, Porque é bem com lombas as ruas, Sabe, E fica difícil, Mas vamos tentar alcançá-lo aqui pessoal, A corrida tem aquela ajuda, Para quem está em segundo né, Então, Vai ser bom a gente chegar, Chegamos na segunda volta agora, Vamos lá tentar acelerar pessoal, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Deixa eu tentar entrar a direita aqui, Caramba, Para de bater no cara meu, Caramba, Eu estou batendo no cara, E estou ajudando ele pessoal, Se eu for bater no cara daqui cara, Eu tenho que bater na roda de trás dele, Que nem fizeram comigo, Então, Teria que fazer isso aí né, Vamos tentar não pisar no freio aqui galera, Para fazer uma boa curva, E tentar confundir aqui o adversário, Ele está se jogando na minha frente aqui, Caramba cara, Olha os caras velho, Nossa, Sai, Nossa, Sai da minha frente rapaz, Meu Deus do céu, Vamos lá, Entrei a esquerda aqui, Vamos lá, Tem que buscar o primeiro galera, O primeiro se disparou agora na frente, Vamos ver se a gente consegue alcançá-lo, Vamos lá, Entra a esquerda agora, Meu que boa, O cara disparou na frente, Não pode deixar o cara arrancar muito assim não, Cara, Senão a gente vai perder a corrida, E eu acho que a gente vai perder, Porque o cara disparou muito na nossa frente, Mas vamos frear, Vamos frear aqui, Para fazer a curva direitinho, Fazer a curva de boas, Vamos lá, Entra a esquerda agora, Tranquilo, Milkão, Estamos em segundo lugar galera, Estamos bem na corrida até, Mas acho difícil a gente alcançar lá o Zentorno, Tem que torcer muito para ele bater galera, Torcer muito para ele bater, E acelerar o nosso veículo aqui galera, Acelerando o veículo aqui, O Ader, Vamos ver se a gente chega, O Ader na minha opinião é o melhor carro né galera, Vamos ver se a gente consegue chegar, Uou, Entrando a esquerda aqui, Entrando rápido, O cara está indo devagarinho, Porque ele está tentando não bater, E está certo ele, Mas está difícil galera, É difícil essa corrida aqui hein, Vamos ter que tentar passar dele galera, É difícil, Mas vamos tentar passar dele, Ele está na frente aqui com o Zentorno, Cor preta, Mas beleza, Vamos ver, Agora é hora galera, Última corrida, Fiz o meu recorde agora, Tentar passar dele agora pessoal, Agora é hora, Aê, Passei, Passei moleque, Na última volta galera, Agora tem que acelerar, E não pensar em pisar no freio pessoal, Não pensar em pisar no freio, Para não deixar ele nos alcançar, Mas ele está na nossa colinha cara, Está na nossa colinha, Então vai ser difícil cara, Vamos torcer para que ele pise no freio, Para fazer as curvas, Eu vou pisar muito pouco no freio, Para tentar ir o mais rápido que eu conseguir, Beleza, Entrei bem nas curvas hein, Fiz bem as curvas, Ele não bateu também, Que droga, Ele poderia ter batido né galera, Para facilitar o nosso trabalho, Mas não bateu, Vamos lá, Entrei bem aqui de novo, Isso, Isso, Meu que boa garoto, Entra a direita agora, Entrei bem a direita também, Mas ele está me alcançando, É essa curva aqui que eu acho chata de fazer, Vamos fazer essa curva aqui, Essa curva é bem chata, Bati no poste, Não era para me ter batido, Freiei para entrar a esquerda, Consegui entrar a esquerda, Bati no poste novo, Ai caramba, Ele bateu em mim, Caraca que confusão que deu, E eu consegui me manter primeiro, Mas ele quer bater em mim, Ele quer bater em mim, Ele quer bater em mim cara, Mas eu estou me mantendo cara, Eu estou me mantendo velho, Droga, 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 Estou me mantendo, Mantei meu que, Mantei, Não deixa esse cara ganhar de time, Ai mano, Olha isso velho, Ai mano, Puxa vida cara, Por isso que eu tenho que ligar esse modo fantasma velho, Por isso que eu tenho que ligar esse modo fantasma, Porque eu fico sem bater nos caras, E ai os caras não pensam em duas vezes, Antes de bater na gente cara, Não penso duas vezes, Antes de bater na gente, E eu vou acabar em terceira corrida aqui E acabou, acabei em segunda Corrida, galera, mas beleza, pessoal Eu tô vendo como é que o pessoal é, eu vou começar a ser assim também, galera Beleza? Então terminamos a corrida aqui, galera E vamos lá fazer Mais um serviço, pessoal Estamos aqui, pessoal, para uma corrida no GTA Galera, agora eu liguei o modo fantasma Pra fazer corrida mesmo, né, galera Corrida aí pra ver quem é que pilota melhor Não pra ver quem é que bate melhor em quem, galera Beleza? Então vamos ver como é que vai ser essa corrida Um... Vamos lá, pessoal Agora é pilotagem mesmo, agora não tem batido, ó Agora é pilotagem, galera Quem pilotar melhor vai ganhar Então vamos lá, o trânsito tá ligado pra dar dificuldade O que deixa mais difícil ainda Então vamos tomar cuidado aqui e dirigir bem, galera Dirigir bem e tomar cuidado com o trânsito, pessoal O trânsito vai ser o nosso maior problema Vamos entrar aqui à esquerda aqui, de boa Estamos empatados aqui com o Charles Vamos que vamos nessa, molecada Vê que é que vence aqui, tem que entrar à esquerda de novo Essa entrada aqui é difícil, hein Entrada chata, beleza Bati no Porsche ali, mas consegui passar ainda Caramba, apareceu um carro aqui do nada agora Mas tranquilo, vamos acelerando Vamos acelerando, ó o cara querendo bater em mim ali Mas não se deu Vamos lá acelerar, pessoal Vamos acelerar pra buscar o Charles BR que tá aqui na nossa frente O Charles deu uma arrancadinha ali Torcei pra ele bater Pra gente entrar bem à esquerda aqui agora Beleza, entrei bem à esquerda aqui Deu uma recuperada legal aqui agora com essa entrada Agora à direita Agora à esquerda de novo Beleza, consegui entrar em primeiro agora Passando aqui, galera Agora a corrida é, corrida fantasma É corrida sem bater Sem batedeira Mas tem que ver quem é que pilota melhor Isso aqui é difícil, né galera Mesmo assim continua difícil a corrida Eu acho que ele bateu ali Ele foi no mesmo ritmo que eu E acabou caindo na esquerda São três voltas Então vamos entrar à esquerda aqui De boa, meu cão Dando uma disparada agora, pessoal Mas tem que manter à frente O GTA tem aquele negócio de ajudar Quem tá em segundo, né pessoal Então tem que manter aqui Se acelerando o máximo possível Pra chegar, ó Bati meu recorde aqui Vamos acelerando aqui, galera Ver se a gente consegue ganhar essa corrida Estamos indo muito bem, pessoal Cara, corrida fantasma É muito melhor de jogar Meu Deus do céu, cara É um absurdo de melhor, mano Vou começar a fazer as corridas assim, galera Tem gente aí que botou nos comentários Na vez que eu coloquei Que tem que jogar a corrida normal lá Mas eu não acho, cara Eu acho que assim fica bem mais legal E eu estou me divertindo Eu me divirto mais, pelo menos Eu acabo não me estressando tanto Quanto corrida normal Porque eu não gosto de ficar batendo E aí fico batendo em mim Fico me tirando do trânsito E aí eu começo a ficar irritado Mas aqui não Aqui é só corrida mesmo Quem pilotar melhor É quem vence, cara E a gente está pilotando muito bem Até o momento, né Vamos entrar aqui à esquerda de novo Essa curva é bem chatinha de fazer Vamos entrar à direita agora De boa Entrando à esquerda Isso, tem que cuidar do trânsito, cara O trânsito aqui É o nosso maior vilão agora Nessa corrida, pessoal Mas a gente está indo muito bem Sem maiores problemas aqui Deixamos os caras para trás, galera Isso que era o importante Da gente fazer Vamos acelerar para ver se chega Mas tem um cara Que está bem colado em mim aqui É só dar uma bobeira Que ele passa de mim, cara Uma bobeira tipo essa aqui, ó Tipo essa aí, ó Isso é uma bobeira bem grande, cara Mas eu estava tão na frente, cara Mas tão na frente Que o cara não me buscou, mano Como é que o Adder não fez essa curva, cara Eu não entendi agora O Adder foi reto E entrou dentro do negócio E eu não sei como é que os caras não Não me buscaram, né Primeiro durante toda a volta Não sei como é que os caras não me buscaram Porque eu dei uma batida muito feia, cara Uma batida muito brusca Que deu muito tempo De eles recuperarem tempo contra mim Só que eles não me buscaram, cara Para vocês verem a distância que eu fiquei Aqui nessa corrida, pessoal Então eu estou bem tranquilo aqui Estou bem de boa Fazer, tomar cuidado aí Para não bater de novo Se eu bater de novo Aí sim vai dar mais problema Já era para ter dado problema aquela hora Mas não deu ainda bem E os caras estão bem para trás Porque aqui é pilotagem, moleque Na pilotagem é meu que é meu que é meu que, jovem Na direção nós ganha, cara Talvez não bate, bate não Mas na direção aqui é nós, cara Na direção é nós Porque é difícil ganhar de nós, cara Aqui o carro na minha frente parando, velho Mas vamos lá Vamos entrar à esquerda aqui Nossa, mas encheu de carro a rua agora, cara Caramba Vamos entrar à direita agora Vamos entrar à esquerda Eita, carro chato Mentira Mentira Caramba, velho Como assim não pegou o negócio Se é só passar Agora vai dar problema Deixa eu acelerar rápido, galera Acelerar para chegar lá, cara Porque os caras devem estar muito perto de mim, mano Deixa eu acelerar com tudo Porque os caras vão me buscar assim, velho Dei uma bobeira muito grande duas vezes, cara Vamos lá Acaba a corrida Acaba a corrida que está dando muito problema essa corrida, mano Deixa eu entrar à esquerda aqui rapidinho Antes que o Adder caia ali de novo Vamos lá Cadê o final da corrida, cara? Eu dei muita bobeira Está aqui o final da corrida Ainda bem, cara Meu Deus do céu Está aí, galera É milk, milk, milk Na veia, jovens Chupa, jovens Joga demais Torcedor É, galera Na corrida Corrida ali, ó Sem batedeira Só com trânsito de dificuldade É nós, cara Agora se tiver a batedeira Fica difícil Aí eu perco mesmo Beleza, pessoal Vamos esperar que os caras terminarem a corrida De boa Já tem gente terminando Os caras estão se batendo tudo aí Meu Deus do céu Levando o carro tudo junto Beleza, galera Vamos lá Para fazer lá Para o modo livre, galera Vamos nessa Está aí, galera Terminou a corrida aqui Fiquei em primeiro Vamos ver quanto de grana deu Tá lá 5.400 de dinheiros 5.400 Obamas para nós, galera E aquela comemoração aí Delicinha agora, pessoal É crel, 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 crel Roupinha nova do Milk do Azueira Agora sim Vamos que vamos, pessoal Avançar aí para o modo livre, galera Estamos aqui, pessoal No modo livre, galera Vamos que vamos Agora sim Efetuar a venda de um carrinho, pessoal Aquela hora a gente não vendeu o carrinho Vamos lá vender uma caranga, galera Para a gente ganhar o dinheiro a mais aí Quanto de dinheiro a gente dá A gente está com 32 mil Nossa, 37 mil aí, galera Com tudo junto, mano Meu Deus Estamos com bastante dinheiro, hein, pessoal Bastante dinheiro cada dia Mais próximo aí Os entornos da gente Que é o nosso grande sonho, né, pessoal Os entornos aí Com certeza é um sonho aí Que é um sonho distante ainda Mas é um sonho que vai se aproximando A cada vídeo, né Isso que torna essa série Tão maneira, pessoal Então vamos procurar aqui Uma caminete Olha a caminete aqui se entregando Olha a caminetezinha se entregando Não Não Ué Eu quero te vender, ué Ué, 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 ué Quer ir embora? Por isso que é bom andar com o monstrão, né, galera Quero ver sair da frente do monstrão Só que aquela salão de stalker Aqui não dá muita grana, pessoal Ah, o Simon quer que eu leve o veículo lá Mas nem fechando Que eu vou Uh, quase que eu bato, cara O dinheiro O coisa já não dá muito dinheiro Agora se eu vender batido Ainda dá menos ainda Mas essa aqui é ruim de entrar, galera Deixa eu dar uma volta aqui Deixa eu dar uma entrada direita aqui Aê Ela é ruim de entrar Porque ela é muito comprida, cara Mas tranquilo, galera Agora vamos levar na oficina aqui E ver se a gente ganha o dinheiro com a Doomdread Landstalker Camionetes Beleza Vamos ver quanto é que vai dar Vender aí Ó, deu bastante, cara Deu 5.746, né É bastante dinheiro isso aqui Ela vale 5.800 Tranquilo, então Vamos guardar o dinheiro aqui no banco, pessoal Dinheiro e serviço A gente guarda aqui o dinheiro no banco Mas é bank Menino principal Depositar Depositar E beleza, galera Mais grana aí pra nós Conseguimos agora ficar com 243 Foque em mil doletas, pessoal Tinha gente querendo entrar no meu apartamento ali Que eu vi, né Segue este veículo Simon Tá Eu vi que tinha gente querendo entrar ali no meu apartamento, cara Mas Acho que agora já foi, né Não tem ninguém do clã aqui conosco? Tem, tem Tem bastante gente do clã aqui conosco, na verdade Tá quase todo mundo do clã aqui conosco, pessoal Mas beleza, galera Pessoal Deixa eu ver se o pessoal vai querer Vem aqui Não sei se a galera vai vir aqui Vamos dar uma treta com esse viado aqui Nossa, mano Um gancho diretaço na boca, velho Olha aí, ó O Mr. Ninja aí, ó Vamos dar uma cumprimentada nele aqui, galera Aquele cumprimento do clã Cumprimento do clã Tem que cumprimentar que nem o clã Chega aí, cara Tem que cumprimentar que nem o clã A dancinha do Crel, velho Vamos ver se ele vai fazer a dancinha do Crel Tem que fazer, Mr. Ninja Vamos lá, Mr. Ninja Dancinha do Crel Vamos ver se ele vai fazer Agora que é o jeito de andar Deixa eu ver o jeito de andar Fêmea Criminoso Playboy Dança aqui com ele Vamos lá, dança Todo mundo junto Todo mundo junto Todo mundo já está Dancendo o Crel Olha lá, está chegando mais Não vai me atrapelar não Caralho Caraca Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Vamos lá Vamos ver Dança aí também, Mr. Dog Todo mundo tem que dançar aqui, cara Não tem que ficar parado aí não, tio Caramba, vamos lá Ele está procurando Deve estar procurando Deve estar procurando Vamos lá Tem que fazer o cumprimento do clã, cara Senão vai ser banido Ah, moleque Aí sim, hein, cara Aí sim Já chegando Todo mundo já está Chegando dançando o Crel Já chegou mais gente Já virou zoeira já, pessoal Isso que é o legal Aí o clã unido aí O pessoal que me ajuda aí A gravar os vídeos, né, galera Todo mundo junto aí Dançando o Crel Meu Deus do céu, molecada Meu Deus do céu Isso aí que é bacana, pessoal Isso aí que é bacana Tem mais gente chegando Olha lá Chegou mais um, galera Chegou mais um Quem é que chegou ali? O Pedro Vamos lá O Pedro também já chegou dançando Já, já é a comemoração Atual E deu treta Aí o bicho pegou Aí deu treta, galera Olha os caras se batendo já, mano Já deu treta já Vamos se pegar no pau agora Ah, tu quer brigar Vem, vem, tio Vem, Charles Não, nas costas não, cara Ai, caramba, caramba Caraca Meu Deus do céu Apanhei de dois ali, cara Meu Deus do céu Mas vamos lá pra treta, galera Treta que eles querem É treta que eles vão ter, moleque Cadê? Cadê os caras? Vamos lá Vamos correr lá, pessoal Pra chegar tretando já, mano Chegar tretando já Deixa eu ver se dá tempo De eu chegar aqui, galera Vamos ver se eles vão ficar brigando ainda Eu quero pegar o Charles ali O Charles morreu Vamos lá, vem aqui Vem aqui Vem aqui que eu vou chegar guindando Esse cara aqui já Já vou chegar guindando esse aqui, mano Já vou chegar guindando já Não tem essa, cara Não tem essa Me bateram de dois Toma, chute na bunda, rapaz O bagulho aqui é louco agora, tio O bagulho é louco, tio Ai, droga Beleza Vamos treta com esse aqui, galera Treta com esse aqui, meu Que mira nele O meu que tá de costas Aqui pro cara, mano Nossa O maluco chegou louco aqui, mano Já chegou louco aqui Já vou puxar a faca pra ti, tio Já vou puxar a faca pra ti Já puxei a facosa aqui Pra guindar esses loucos aqui Já puxei a facosa aqui Meu que tá trazendo Trazendo arma de Ai, meu Deus do céu, cara É muita treta, velho Meu Deus do céu, cara Mas é isso aí, pessoal Galera Vou me despedindo aqui Com essa zoeira total Aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo E também espero poder Contar aí com o like de vocês, né, galera Esse like aí é muito importante Que nos ajuda muito Os caras já puxaram a pistolinha já Pistolinha não, tio Pistolinha não, tio Põe a cara aí, tio Ih, ele ficou atrás do meu bagulho ainda Ah, cara O cara vai jogar sério ainda no final, cara Vai jogar sério no final, cara Aí não, tio Nossa, que arma bosta, mano Meu Deus do céu Caraca, o cara tava de fuzil ali Beleza, galera Aquele abraço pra vocês, jovens E... Falou! Fui! Fui!